Faustão abriu o jogo e explica a saída repentina da Globo Confira A partir do momento que eu me antecipei em dizer que ia voltar para a Band É claro que eles não iam me deixar na vitrine Não tem problema nenhum Página virada e olhar para frente Declarou Isso aí é uma coisa normal a saída Não posso falar nada Fiquei no lugar por 33 anos Fui muito feliz lá Consegui trabalhar com gente como o Boni Foi o melhor presente que a vida me deu Daniel Filho, Carlos Manga Paulo, o Biratã Trabalhei com gente que fez a televisão brasileira mesmo Durante 33 anos Segundo o comunicador Ele tomou a decisão de retornar à Band Após uma conversa com o presidente da emissora Johnny Saad Falei Olha, eu depois de velho Vamos inventar essa história Eu estava numa praia Que era a minha praia Há bastante tempo Que era o domingo Para fazer o mesmo tipo de programa Não vale a pena Vamos tentar fazer um programa diferente por dia E é o que a gente vai fazer E principalmente Levar alegria e otimismo E você, o que pensa sobre isso? É tudo about o brorno E você, o que pensa sobre isso? Obrigado.